E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Geisha Impact Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima E se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Não entrei no jogo pra não correr risco lá na missão do evento Inclusive eu salvei aqui pra não, enfim, correr nenhum risco de ativar a missão sem querer Primeiro vamos pegar aqui E outra, deve ter desbloqueado a missão principal Inclusive, olha só, aí sim Aí sim A missão principal aqui do evento deve ter sido desbloqueada, vamos aqui ver Aqui está, ó Perfeito? É, a velha pipa retorna ao pavilhão Aguarde até o horário marcado, oito ou doze horas, né? Dois dias depois Xanion cria um plano brilhante pelo game Agora é hora de executá-lo A tradução ficou, né? Dá pra entender de duas formas aí, será? Não, tem duas formas de entender Isso aqui que está escrito aqui, oi Enfim É No caso Eu tenho que adiantar, né? Dois dias Vamos adiantar aqui Vamos aqui Hora No caso, peraí É dois dias, meu amor Aguarde até o horário marcado Oito, doze, dois dias depois Então vamos lá, dois dias depois Hoje Amanhã Depois de amanhã Ué Então, peraí Tem que adiantar, sim E depois mais um pouquinho Né? É Aí hoje a gente segue a missão principal do evento Missão lendária principal Se a gente conseguir terminar Não sei qual o tamanho A gente volta e joga também os minigames lá Que desbloqueou mais, tá? Se não der tempo de terminar a missão Amanhã a gente joga os minigames Fica de boa A gente vai jogar tudo do evento Preocupa não A gente vai jogar tudo Tem que adiantar mais umas horas Oito horas Pronto E vamos ver Qual que é o plano da Xia Niu Sobre o gaming lá, né? Ele tem Problemas Com a família dele, né? Fugiu de casa E tudo mais Acho que o plano Acho Que o plano vai ser reconciliar Não sei Mas vamos ver Qual que é o plano da Xia Niu aí Será que mudou mais alguma coisa lá? Acho que não, né? De imagem Do evento Vamos ver Aí durante esse evento Eu devo fazer dessa forma que eu falei, galera Vou evitar Vou evitar Entrar no jogo Certo A única coisa que eu vou estar perdendo São as resinas diárias Porque a própria missão diária A gente faz jogando aqui Daqui a pouco a gente começa a fazer Só de explorar, né? Mas eu vou voltar a fazer Então vou voltar a gastar as resinas E tudo mais Só durante o evento Que eu devo evitar um pouco Daí ali vão ver Oi, Kanin Oi, Kanin Oi, Mancisa Você certamente Gostou um early start This morning Playing games Quem won this time? Você é o que você quer Dim Sum again? Ei Quando você diz assim É que eu sempre É o que eu estou perdendo Ah, perfeito Vocês estão todos aqui Tem um importante Comissão Eu preciso de sua ajuda Ok, eu tenho o tempo Onde estão os bons? Ah, não é só os bons Essa vez Eu preciso de você Escorrer um alimento de t-mergente E seus alimento De Chowin Vila a Liyue A Arbor Muito importante Claro O que é essa adição de mercenário? Estamos aqui Aqui Ah, ah Se o cliente é tão importante Então isso deve ser Uma comissão muito crucial E muito importante Comissão, certo? Ah, claro Por mim tudo bem O louco Foi ali A velha pipa retentora Do pavilhão O louco Olha esse negócio Você me acha que estava onde? Eu nem vi Está ali no No porto ali Eu não tinha visto Rapaz Esse comerciante Que a gente vai escoltar Será que é o pai dele? Acho que ele bem aqui, né? Pensou que poderia ser A gente vai para outro lugar, hein? Quando fica a regra assim, ó Nossa Onde a gente está? Tô louco Tá Bom Voltamos para essa área, né? Travo Área nova Nunca vim para essa parte aqui Vamos pegar o ponto de teleporte O louco O louco, tal Não quer falar de nada Não quer ouvir nada Não quer saber de nada Tem que pegar aquele negócio ali, ó Vamos lá pegar É tipo o geóculo, né? Crumble Crumble Sempre que eu ver isso Eu tenho que pegar Eu já vi os dois E não consegui pegar Tipo, oportunidade Mas a gente vai Depois de Depois de a gente terminar Todo esse evento A gente vai explorar Essa área aqui, né? Com mais calma Porque a gente só veio aqui Por causa da missão do evento Depois a gente vai explorar Pegar cada um dos pontos Andar muito nesse local Pegar os baús Pegar Esse negócio aí azul Fale com o cliente Aqui dentro É o pai dele É o louco É Oh, louco Olha o Tic Tac ali Falando, ó A Paimon traçando o plano mesmo Esse aqui é um plano, né? Aqui Que A Shania falou No vídeo passado Só que aí o jogo Meio cortou Aí não contou pra gente Aqui Que plano que era Tá aí Bora Trabalhe com Como guarda de game Tá Então, peraí Vai ter que voltar já? Ah, estamos aqui? Então, vambora Assim que acabar Todo esse evento A gente pegar as recompensas A gente vai focar Naquela área nova de Liyue Depois que terminar A gente volta pra Sumeru Beleza? Vou fazer dessa forma Vai ter treta aqui, não vai? Vai ter que ir é pai tentando fazer os dois comunicar um com o outro aí mas é muito certo encontro lugar para descansar aqui bora cadê as mercadorias o louco o louco a espada tá aqui estão os adeptos que que estou fazendo aqui será que o plano estão participando plan deve tá participando tá com máscara e enfim bandido mascarada é brincadeira vai lá vai lá bandidão vai lá isso aí que o bandido diria com certeza o louco e sims as if these two are acting alone it won't be difficult to subdue them but they might have something else waiting in store for dad the best way to keep him safe is leave this to me i'll handle them traveller paimon take my dad and the goods away from here no cadê as mercadorias e ela se preocupou é velho olha só a thorny foo indeed let us depart and seek a target softer in blows and disposition olha isso olha isso pelo amor e enfim o louco vocês viram parecia luna e tunis aqui oi que que é isso oi kummin oi kawmin oi kawmin e amigo icky . Cadê as mercadorias, hein? Aí, ó. Tá tudo... Os melhores bandidos de todo o jogo é os dois adeptos lá, com certeza. Enfim. Eles correndo, engraçado. Dispararam. Eu conheço a roupa aqui. É Zongli? Ah. Eu não tô vendo isso, não. Aposentado mesmo, aí. Mas é um aposentado. Que pipa é essa? Pipa é de quem? Era aquele monstrenho da Utau. A Utau não tem um monstren desse aí? É... Será que ele faz parte do plano? Ou ele tá ali mesmo, só de boa? Bom, senhor. Por favor, escute-me. Releve-se na sua linha e deixe-se esse lugar tão rápido que você puder. Há bandidos na área. Vai dar ruim, estrange, velho. Mano. O que o zumbi tá fazendo aqui, cara? Bandidos. Estão atingindo em broad daylight. Com certeza, ele não conhece o plano. Nossa, ele tá aí só curtindo mesmo. Ele tá ali, aposentado, soltando pipa. A pipa dele tava bem alta, hein? Fala dele. Oh. Oh, o louco já sacou. Ah, eu entendi. Oh, louco. Parece que muitas pessoas estão se sentindo um tranquilo até de tarde. Se o seu rio está me enganando, Paimon, talvez um teto e resta estão em ordem. Ah, não, não precisa, não precisa. Paimon tá bem. Ela só... Ele deve ter descoberto tudo agora. Será que ele está apenas se fazendo de bobo, de propósito? Eu acho que ele não tá... nem ligando o que tá acontecendo. O guarda que estava nos escoltando já está no seu encalço. Boa. Oh. Bem, se isso é o caso, such matters are best left to those with the necessary expertise. Wouldn't you agree? I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, we would only cause more trouble. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful area, why don't we find a quiet place to relax while we wait for good news? Cai, deu tudo certo. Ele só tava aqui com a pipa dele de boa ali, meu parceiro. Ah, aposentado. Mas é um aposentado. Tá. Encontre uma tenda de chá para descansar. Aí, é aposentado. Maçã, colher maçã na árvore. É ele mesmo? A tenda ali. Vamos ver. Então, Uncle Lip tem razão de estar preocupado. After all, Ga Ming, o guarda que nós mencionamos, é o seu filho. Uh? Ga Ming. O nome parece um pouco familiar. Ah, sim. É o nome do... Oh, você viu ele performar? O que é? O que é? Eu não posso impedir mas adivar sua habilidade. Ele realmente encapsula o espírito da Suáni. Ouso dancing se tornou mais bem conhecido em Líuá Hábor recentemente. Enquanto, mesmo que os performers estão vendo unha maior successão, eles não têm certeza que teve que enfrentar muitos desafios ao longo do caminho. Um, não é tão fácil entendido por espectadores como nós. Se você me perguntar, o que realmente merece admiração é a perseverança no face da adversidade. Isso é um atributo raro, verdadeiro. Eu ouvi muitas das minhas conhecidas agradecerem por sua desigualdade, desigualdade e coragem. Para ter um filho tão aconselhado e não ficar certo. É... A nossa cara... Aqui... O nosso personagem tá paradão, né? A Facecam deve estar na frente, não sei, velho. Mano, a gente tá muito, tá ligado? Tamo trincado ali, ó. Será que ele sabia do plano, velho? Do nada ele soltou essa daí, mano. Ele sabia do plano e nós pensávamos que ele não sabia, mano. Se pá, ele tava ali e já sabia de tudo. Pelo amor. Parece que Jean Lee decidiu descargar as formalidades. Ah, bem, ele... Ele é um trabalhador. Sim. Você deve ter certeza de que ele diga o que você pensa quando ele volta. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É o Tio Ipi. É isso aí, cara. É, cara. O próprio pai que apresentou a dança para o filho, você viu, porque ele falou que ele levava o gaming para as apresentações, então, é, enfim. Então, ele trabalha na funerária, cara, ele é, deve ter, tá ligado, não muito, é bem novo. Iptak. Iptak. Chiqui-taki. Verdade, né? As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down. You need to let out the line for a kite. It seems I was too... You need not reproach your heart for caring. You simply need to loosen your heart indeed with such a big heart. Why not allocate the time you usually spend worrying about Gamin to the pursuit of other things? Like going for a stone, drinking tea or taking in the scenery. You never know what surprises could be in store. Things can change in the blink of the eye. Olha só. Olha, caminhar, beber chá e apreciar a paisagem. Tudo que o Zongle faz hoje, olha. É um aposentado, viu? O blink of an eye, you say. Do things change? Children grow up in quite the same way, do they not? Day after day, year after year, sometimes in the blink of an eye, but always when you least expect it. Yes, you can say that again. One second, Gamin was a kill. Zongle certainly has a way with words. Impressionante, né? Olha ele ali, olha. Será que ele pegou os ladrões? Oh, Gamin is back! Hey, Gamin, we're over here! Dad, traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wongsheng funeral. Ele mesmo. Haha, a fated meeting indeed. We were just... Is everything resolved? Well, you could say that. What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you. Será que ele descobriu o plano? Ah? Oh. Do jeito que ele falou? Oi, pobre irmão. Olha aí. Olha aí. Olha aí. A Paimon não sabe mentir. So... Can't look me in the eye, huh? Guess I'm right then. Okay. But how did you know? At first, their mannerisms seemed a bit stilted. But once I got close, it was obvious that they possessed great skills. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet... Somehow, I was never able to close that distance. And they ran too. They ran too. They ran too. People with that level of skill would have gone about things differently from the start. Like sneaking up on us while we were distracted. Unless, of course, their real motive was to lure me away from the group all along. Wow! You're pretty quick on the uptake. I just have a lot of experience. I've dealt with many a ruthless bandit in my time, but I've never seen ones... In the end, I told them they would make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow. And that they could hang out with me and leave you at Harbor anytime. Uh... You ever consider you might be a little too good at making friends? I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me? Yeah. I appreciate it, I... But this conflict between us has been going on for a long time. Even if those two were real bandits, and... I was able to subdue them and show them what I was capable of, and you've seen the way he talks to me. It's not like that at all! Your dad really cares about you. You should see the way he talks about you. Zhang Li was talking things through with him, and he nearly agreed to let it go. Uh... You don't believe us? He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but... He won't talk to me. And you're going to talk to him. You told us you wanted to prove yourself to your dad. Why don't you tell them about all the hard work you've done these past few years? Will that even do anything? I'm not sure talking is... You won't know unless you try. Just like how you won't know if something is delicious unless you taste it. Listen to us. It's time to put these people's skills to good use. You can make friends with anyone. So why not your dad? I'll do my best. You are... Despite my being in the tea industry for several decades, it seems... I still have much to learn about the art. You flatter me. It was nothing but a few humble musings. How much tea have you drank since we've been gone? It's not like alcohol. Iptak and I have found many a common interest. Our friendship, much like a cup of tea, seems to grow strong... Well said, Mr. Zhongli. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. You should take the opportunity to learn from people like him when you're... Huh? Oh, uh... Ahem... Zhongli. I have very much enjoyed our conversation, Iptak. But I... Unfortunately... Have some unfinished funeral. I'll do it. Oh! I hope I didn't keep you. My apologies for taking up so much of your time, Mr. Zhongli. No need to stay on my account. When you're less busy, let's find the time to meet. I'll treat you to some. It would be an honor. Oh, it's so... Virou-se-foi. We'll see you again, Zhongli. You two have a nice chat, all right? Let's see. We'll see. It's a better job. A Saia da barraca de chá. And the conversation that goes on. I don't know, Don't know, Don't know. In fact... Thank you for helping us talk things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up. Eu já estive com vocês dois por algum tempo agora. Você poderia dizer que eu tenho um certo nível de expertise nesta relação. E para o meu papel na conversa, não pense nada disso. Você nunca muda, não é? Ah, por que você deixou-nos caminhar toda esta forma? O Paimon pensou que precisávamos ir muito longe para sair daqui. Um amigo se aproxima. Hein? Olá. É o louco. O cara sentiu. Xiu, você está aqui também? Eu já estive aqui o tempo todo. Uma luta espalhante. Poderia ser o diretor Hu vindo para o Wong Xiu-In de novo? O que ela está fazendo aqui? Ah, eu acho que não importa. Segundo a sua relação com o Rex, bem, com o Zhongli. Ah, é você. Eu pensava que você era o diretor Hu. Ah, sua chegada é mais fortuita. Você quer experimentar esse novo gadget? A adição da sua força de poder faz o take-off mais estabilidade. É apenas que... Ele parece muito imerso no estudo deste dispositivo. Eu acho que é quase... É muito mais forte. É completamente negativo o plenário de ver a uma luta de voo com o vento. É um pouco de mal. Na verdade, eu estou aqui porque o diretor Hu dispostou me para comprar alguns itens em preparação para o Lantern Rite. Eu entendo. Muito como ela faz todo ano. Muito como ela faz no ano. Muito como ela faz no ano. Hum. Am eu errada? Ou ela te enviou para comprar... O que é? Sesame? Enquanto estamos sobre o tema... Eu me pergunto por que ela está tão obsesada com usando o óleo de sesame em preparação de vegetais para o Lantern Rite. Uma recomendação de Xiong Ling, talvez? Eu só conheci o diretor Hu algumas vezes. Eu não sou a melhor pessoa para perguntar. Ah. E isso não é um signo que você deveria visitar o Parque do Vang Xiong Funeral Parlor mais frequentemente? Não é difícil de agradecer o parque com sua presença agora e de novo. Essa aqui é uma caixa tradicional. Uma sem nenhum equipamento mecânico equipado. O Diretor Hu me ensinou a estudar as diferenças entre os dois para determinar qual é o maior valor. Muitas mãos fazem trabalho de luz. Talvez você pudesse testar o outro caixa para mim? Ok. Eu fiz minhas comparações. Se a velocidade é o que você é sobre, a caixa mecânica é a melhor escolha. Bom, eu vou passar essa informação ao longo de... Eu vou deixar esses dois caixos com você. Perhaps você pode encontrar alguns amigos com quem você partilha em que partilha. Você pode encontrar um uso de um bom uso de... Oh, uh... Wait... Quem é joia... Bem, eu imagino que alguém de seu talento e sabedoria é mais que capaz de... Então, você está testando os kites para o Hu Tao e até ropede Xiao em fazer isso para você? O Paimon não me perguntou antes, porque a situação era... Eu nem diria que eu ropede Xiao em qualquer coisa, eu simplesmente procuro a ajuda de um amigo. Além disso, nós fizemos o... Então, está ficando competitivo, agora o nível está subindo, enfim. Vai dar ruim para nós. Competição não é importante agora. Não importa, vamos ganhar mesmo. Você gosta de um kite voo, Xiao? Eu acho que eu não gosto nem não gosto. Tô louco. Mesmo que, assistindo um kite gradualmente ascender no céu, me traz um certo par... Talvez eles são um pouco como as lanternas de Xiao em aquela forma. Hum, o kite voo é também uma forma de relaxação. Ele é aposentado, tá bom, cara? Não esquece, não, que ele tem tempo para isso, tá bom? Você nunca pensou sobre fazer um kite, Xiao? O Clad Retainer nos ensinou como, nós podemos ensinar a você, se você quiser. Não tem necessidade. Minogias foi a única Yaksha entre nós, que tinha um interesse em questões de ornamentação e design. Quando a lanterna é terminada, come encontre-me perto do templo Privacy, se você tiver o tempo. Sim. Sim. Está tarde. Eu vou informar a direcção de quem nos conhecimentos. Como ela foi, por exemplo? Seja por diante de nós. Olá, como vocês estão? Você pode ir primeiro. É igual a partir de tênis, né? Eu prefiro algo mais para beber. Os dois estão aqui do lado? Lá vem mais partes do plano, hein? Tá, nós indo embora lá, aí ficou os dois aqui. Então, eu vou ter o que você está comendo. Ok. O que a A. Shen Yun e Shen He estão fazendo aqui? Há tantas pessoas envolvidas nesse esquema. Isso é tudo que eu posso fazer. Perfeito! Eu apenas so happened to have bought some sanglo tea recently. É bastante a delectable variety. Ou seja, se você não fosse forçado a beber todos os dias em hopeses de dar um deslizamento considerable de um deslizamento. Uma tem mais do que já tem um deslizamento. Oh, esquece. Essas pensamentos detetam da presente necessidade de manter o convo... O que o trabalho está ocupado durante a semana? Você precisa de minha ajuda com algo? Um deslizamento deslizamento pode, às vezes, causar problemas. Mas eu falo com eles como você me ensinou, por pinhar suas cabeças contra a mesa. Funciona, né? Hã? Hã? É, cara. Espera aí, hein? Hã? 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 Calma, durante o tenho vinyl. Pc. Hã? Tinal, eu acabei de falar e isto... Como é que ela vai demonstrar? O que ela vai demonstrar? Vamos ver. O que, o que, o que eu queria perguntar era, você tem feito algum novo amigo? Nós vivemos tão longe de um outro, seria um grande conforto para mim. Você já sabe das minhas circunstâncias minhas ultimas. Fizeram um plano para tentar. Dar um exemplo bom para os dois que estão sentados ali vão acabar fazendo o contrário, velho. Recentemente, eu estava conversando com a Guoba na cozinha de noite. A Guoba não pode falar. Ah, o pobre filho. A sua amiga dela não pode nem falar. Eu acho que... Talvez o Goming não está fazendo tão ruim, depois de tudo. Vamos continuar, vamos? Louie, você tem algum plano para hoje, Shen He? Isso parece certo. Precisa-la para fazer algo divertido. E talvez ela vai se solucionar um pouco. Como nós costumamos fazer, quando levávamos as pedras por cima e por cima até a noite, escolhendo herbes para comer para o dinheirinho por meio a caminho. Se isso é o que você me perguntou, então isso é o que eu vou fazer. É melhor abortar a missão e... Né? Embora. Calma, cara. Dad, aqui, have some tea. Ou, no, wait. Let's not have any just yet. Hi, Goming. O que você pode fazer para ajudar, você pode conseguir um emprego menos taxado, e nós... Nós poderíamos... Nós poderíamos pegar... Ah, eu não sabia que Dim Sum era tão importante, mestre. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sabia. Eu sabia que isso era um ato antes. A Ameia Shen Yun é realmente algo. Ela estava tão determinada para me ajudar. Ela nem se importava de fazer a mesma e a Shungha parecia louca em frente à minha família. Ela realmente sabe como olhar para os outros. Eu pedi o próximo passo. Oh, não! O que está acontecendo, Gamin? Não diga-me que você é a pessoa que colocou a billa para todo esse café. Eu não posso deixar você fazer isso. Ah, é. O chá, né? A entrega, né? Que a gente está entregando o chá. Se a gente está entregando o chá, é porque a Shungha Yun comprou, né? E foi muito. Não se preocupe. Reimbursos serão feitos. Exatamente. Pensem-se de Mora como uma... investimento, como o Ningguang dizia. Nós juntamos a Mora para que a Charlotte pudesse colocar a ordem. Ela vai trazer a volta para a Steambirda como um dono, também como um sample da especialidade regional. Os fontanianos provavelmente ficarão amados com o café do seu pai, quando eles colocam seus olhos no artigo de Charlotte. E quando todo o dinheiro de as novas ordens começam a entrar, você vai receber a Mora. Ok. As questões relacionadas sempre parecem ao longo da minha cabeça, mas eu não vou deixar vocês todos perder Mora em meu nome. Eu vou pagar vocês agora. Nós podemos falar sobre essas questões em uma idade mais tarde. São mais importantes questões para você considerar no momento. Sim. Eu estava pensando sobre isso toda aqui. Eu tenho uma ideia, mas eu gosto de causar mais problemas para todos vocês. isso é para nós decidirmos. Sim. Nós estamos todos amigos aqui. Além disso, nós não estaríamos aqui se não tivéssemos nos ajudar, certo? Só nos diga sobre essa ideia de sua. Ok. O jogo vai cortar. O jogo não ajuda mais. Olha só. É brincadeira. Entendi. Só deixe-nos. Vamos dividir e fazer isso acontecer. Temos que fazer as questões que falamos, mas ainda temos a competição de voo de voo. E já que o Xiao já testou esses voos para nós, por que não também vamos comprar uma das coisas mecânicas ou de qualquer outra que se chama de voo? Nós podemos encarçar-o em nossa voo! Tá bom. Vai para a tenda de pipas. Vamos lá comprar uma pipinha. E aí mulher, eu preciso de uma pipa Quer dizer, a pipa a gente já tem né, que é a pipa pai amor Eu preciso colocar um item nela Vamos lá Ela até escreveu uma longa letra dizendo-me o quanto ela amava Oh, você realmente deveria estar pensando, Gatming, não a... Ah, eu vou ser certeza também E você está aqui para comprar uma pipa? Por favor, pegue sua escolha Oh, nós já temos uma pipa, nós queremos comprar uma dessas... Um... Deve-se de ferro de ferro de Fontecht Ah, sim, aqui você vai Por favor, pegue-se, freio de charge As direções estão na bolsa Hum, não se sente certo para nós apenas... Pegue-se Bem, nem se sente certo para eu pegar sua mora Oh, muito obrigado Vamos colocar na pipa lá, estamos colocando na pipa nossa Fora de nós Papi papai amor Parece que terminamos tudo que precisamos fazer Espere o ritual de lanternas começar Então, mano, é que o tempo do vídeo já está, né? Um tempo maneiro Então eu não acho que seria bom Né? Eu não fiz a missão Tipo, eu não fiz nada da missão, não é possível Meu Deus do céu Pode seguir Deixa eu ver as missões diárias onde estão Tem uma aqui Dá para fazer pelo menos as diárias rapidinho Aqui, não dá? No caso, eu não vou fazer No vídeo não, tá bom? Vou parar de gravar Vou terminar o vídeo E vou fazer a missão Que deve demorar uns Uns 10 minutinhos para fazer E pegar a recompensa Lá na Caterine, tá bom? Então, é... Amanhã a gente volta Na missão A missão não acabou, né? A missão não acabou E tem outra coisa também Que é Essa aqui é a missão Que a gente está fazendo E não terminamos, né? E tem a outra missão Tem a terceira missão Não, é a quarta ou a terceira? Deixa eu ver, peraí A quarta missão, ó Que só vai desbloquear daqui a um dia Né? Então, a gente faz Essa aqui Amanhã a gente termina Não sei se amanhã Vai ter desbloqueado Essa daqui, não Se não tiver A gente termina aqui A missão Da pipa E faz os minigames Que tiverem disponíveis Tá bom? Aí depois vai desbloquear Essa daqui E a gente termina É isso Beleza? Então, vou deixar do jeito que tá Vou Fazer o mesmo esquema Fazer a missão diária Só quando Eu entrar Olha como é que fica de noite Olha lá que negócio Tá no meio Louco Nossa, olha as lanternas No céu, olha lá Olha lá Loucura Isso aqui é missão Esse cara pede Uma coisa de Lewy Eu lembro Quer ver? Vou pular aqui Porque é missão diária Acho que ele pede A coisa de Lewy Aí eu venho aqui Entrego pra ele Uma pedra Ele aceita Uma pedrinha Meu parceiro Não é não? Missão diária Eu pulo o diálogo Tem muito que ir, né? Aproveitar que eu tô aqui Ah, outra coisa também Que eu tô fazendo, galera Tá ligado? A arma lá do A arma do A arma lendária Que a gente conseguiu Pro Bennett Tá ligado? Eu tô melhorando ela Tô melhorando ela Ela tá nível 40 Aí meio que acabou Os meus itens De melhoria Mas eu tô melhorando ela Em off Quando ela chegar No nível 70 Mais ou menos Que é Que isso? Batu Enquanto ela chegar Num nível interessante Aí a gente vai E equipa ela Olha como é que ela tá Agora, ó Deixa eu mostrar aqui Pra vocês, ó Ela tá nível 40 Tá vendo? Deixa eu ver pra melhorar ela Acho que eu não tenho item Ainda não Olha o que tá faltando Brincadeira, hein? Isso aqui Isso aqui é uma fácil, né? Mas aí eu tô Focando nela também, beleza? Assim que eu deixar Num nível maneiro Aí eu vou remover Essa daqui dele E vou equipar ela Tá bom? É isso E com relação As melhorias de talento Tem um tempo Que eu não vejo Ó, aqui falta Isso Não vai faltar coisa ainda Opa Peraí Qual que é o primeiro aqui? Primeiro que o pessoal evolui É o especial principal Então a gente vai evoluir aí, ó Vai aumentar o dano Do especial Regeneração de vida, né? E a taxa de bom de ataque Vai aumentar 5% Ó, que beleza Tá aí, ó Aqui já não dá pra Fazer melhoria O Zongli tá bem atrasado Nessa questão Né? Talvez se eu for lá Num negócio Até dê pra trocar E pegar aquele negócio ali E aqui falta um negócio aqui É isso Beleza? Eu fiz de 500 mil Quer ver? Gastar 500 mil uma hora Exatamente Tá aí Então eu vou Vou só fazer a missão de Arick agora Vou só fazer a missão de Arick agora E amanhã a gente volta Pra seguir a missão aí do evento Seguir o evento Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E amanhã a gente volta